Oi pessoal, tudo bem, gostei, ainda nem quiser gravar um vídeo para o meu canal. Uhul! Gente, eu quero que vocês escolham a abertura mais lenta ou a abertura mais rápida, hein? Não sei, né? Gente, eu vou fechar aqui a cortina que tá atrapalhando um pouco. E pronto, cortina fechada. Gente, eu vou usar... Hoje vai ser um vídeo sobre a área cinética. Cinética! Gente, ela não dá dura, tá? Ela não está dura, tá? Olha que delícia. Eita, só um pedacinho de folha. Gente, eu só tô com essa paquinha só pra... Partilha, ó. Não, mas é primeiro o molde de milho. Milho. Gente, tem, ó, brócolis. Não sei, esse aqui, eu acho que esse aqui é repouso. Isso aqui pode ser brócolis ou couve-flor. Não sei. Vou botar assim mais virado pro chão pra vocês verem melhor. Gente, ó, eu só botei... Eu só botei ele aqui pra eu não sujar o chão. Mas tem que sujar, né? Calma. Vocês vão entender porque eu tô com essa paquinha. Ajeita milho. Você ajeita milho. Pronto. Gente, eu não ia ajeitar. Olha, três. Dois. Calma aí, cadê? Milho. Gente, eu não tô conseguindo gravar direito. Tô conseguindo ver ou não? Ah, deixa aqui ver. Tá vindo. Olha o milho, que bonitinho. Agora, eita. Agora vamos repartir o milho. Repartindo o milho. Gente, esse sol ali é do celular do meu pai. Tá vindo. Que delícia. Eita. Eita, sujou o celular de areia? Não. Ainda bem que eu não sujou o celular de areia. Agora vou pegar aqui só. Eu tô sujindo a casa. Pega um... 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 Cozinho aqui. Começa. Pega. Pra sujar a casa, né? Tem que deixar a casa ali. Tá caindo. Pega, 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 pega. Agora vou pegar o mesmo bolo e vou pegar o couve-flor. Esse aqui que parece um monte de raios de cebolinha. Oh, parece alface. Vamos partir, ó. Esse aqui, ó. Que delícia, ó. Olha que delícia. Vou passar na mesa câmera. Gente, eu vou pegar uma coisinha melhor pra... Põe o celular. Gente. Gente, eu não achei uma coisinha melhor, mas... Pelo menos... Eita. Por mais tem alguma coisa pra mim usar, assim. Aqui. Aqui. Pronto. Vamos, ponto, 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 ponto. Vem catar tudo. Vem catar tudo. Aqui, ó. Tadam. Vamos botar ela aqui com cuidado. Tadam. Agora vamos... Xiii. Ó, tá aqui dentro. Agora vamos repartir. Gente, olha. Olha isso aqui. Isso aqui. Não. Ó, eu vou rejuntar tudo. Isso aqui. Ó, ó. Gente, olha isso aqui. Calma, deixa eu pegar aqui. Olha isso aqui que delícia. O que você vai dizer que isso aqui não é gostoso? Hein? Ele não é gostoso de comer, tá? Não é gostoso de comer. Isso aqui. Não se come isso aqui. Assim, ele não é tóxico. Ele não é tóxico. Ele não é tóxico porque tem que mexer com a mão, né? Mas só que também não é pra ingerir. Também não é pra botar na boca nem comer. Tá, gente? Eu vou botar aqui, né? Pra não derramar no chico. Dá pra ver direito, gente? Ó. Pronto, aqui tá o milho. Gente, eu ainda não uso o brócolis, né? Não é, não é. Vamos usar o brócolis. Ó, meu Deus, eu vou botar o óculos. Tá, tá, tá. Ó, meu Deus, eu vou botar o brócolis aqui. Aqui, agora... Olha, olha, olha que delícia. Olha o que delizinho que fica, ó. Ó, vou passar meu dedo. Você não vai ver nenhuma. Ó. Ó. O negócio caiu. Volta pro molde. Brócolis. Aí, o brócolis voltou pro molde. Agora vamos usar o... Esse aqui que eu não sei. Que parece alface. Vamos ver que esse aqui é um alface. Não, não era pra pregar, não. Vou ter que... Que chato. Eu tive que fazer isso, mas, né? Fazer o quê? Hum, hum. Pronto. Vamos lá. Ai, que delícia. Que delícia isso aqui caindo. E aí, até agora eu fiz. Foi coisa errada. Vou ter que refazer, gente. Ai. Tem que ficar fazendo isso aqui, olhar pra câmera ao mesmo tempo. Hum. Olha que delícia. Olha que delícia. Pronto. Pronto. Agora eu tenho que... Milho perfeitinho, ó. Olha que delícia. Olha que milho perfeitinho. Ó, vou aproximar mais. Olha que perfeitinho. Não é mais perfeitinho. Não é mais perfeitinho, nem, gente. Tem que refazer o milho. O milho. Vou pegar ele com mais cuidado. Olha, 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 olha. Pronto. Dá pra ver? Não dá pra ver? Tá tudo bem. Olha, 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 olha. Olha que bonitinho. Agora eu vou repartir milho primeiro. Vou pressionar mais da câmera aqui. Pronto. Vou pressionar mais da câmera aqui. Em cima, afasta. Vamos pressionar mais da câmera, gente. Calma, é que tá sendo a barca, calma. Eita. Aqui, tá bom aí, né? Tá. Vamos lá, repartir. Olha isso aqui que delícia, ó. Sério, gente, olha isso aqui que delícia. Sério, tá bom aí. Será, formiga? Pronto. Agora eu vou usar... Eita. Eita, pera. Pronto. Brócolis. 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 Ai, meu dedo. Ai, o que aconteceu? O que é que ia fazer? Fomiga, formiga. Fomiga, formiga, formiga, formiga. Vem, tem que ser pegando isso aqui. Sério, gente, é uma delícia pegando isso aqui. Ah, gente Esqueci de falar Gente, se vocês quiserem que eu fale mais alto ou mais baixo É só comentar Acho que eu falei no começo do vídeo Porque é pra mim falar Mas sabe, eu tenho que fechar o olho E aí eu não consigo ver Na câmera Se eu consigo ver na edição E aí é um pouquinho difícil de editar Eu acho, né? Pra mim Não, nem é tanto Vamos lá Ai, vai pra pôr Tcham, 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 tcham Tcham, tcham 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 Vem cá Que hora ele vai Manear Pronto Pronto Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa eu guardar aqui Psicórdia, né? Aqui um bilotino Não, um beijinho Um bilotino Um bilotino Só um bilotino Bilotino, 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 bilotino Só vai gritar de ver com isso Bilotino, bilotino, bilotino Não faz qualquer ponto? Aqui... Só dá três peixinhos, né? Gente, eu tô guardando aqui, ó. Dá pra ver onde eu tô guardando. Guarda, 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 guarda. Só dá dois peixinhos. Eu ainda esqueci de botar isso aqui que tá do lado de fora ou pelo que derramou? Não sei. Eita, eita, eita. Pronto. Eita, eita, eita. Poncho, poncho, poncho. Isso! Não, 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 não. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e tchau! Tchau! Tchau!